Gente, é muito bom quando dá pra contar aqui uma história de alguém que acreditou no próprio sonho, apostou tudo nele e agora tá lá aproveitando o sucesso da empreitada. Foi assim que um chefe que passou por algumas das maiores e renomadas cozinhas do DEF conseguiu ter o seu próprio negócio. E tudo pensando pra ficar no estilo do dono. Um jeito especial de cozinhar, servir e é claro, um espaço acolhido e escolhido a dedo. Frentista, carro sendo abastecido, mas isso pouco tem a ver com o Sem Crise dessa semana. A gente vira pro lado e de repente estamos sim no lugar certo, no ambiente ideal para os amantes de carne. Um restaurante no estilo steakhouse, onde a especialidade da casa é churrasco. Bacana, né? Tudo é feito dentro de um container. Aqui o cliente até esquece por alguns minutos que está em um posto de combustíveis. Principalmente se estiver aqui em cima. Entre prédios e pistas, o reduto da criatividade do sabor está na Zazu, coração de Brasília, em forma de container. Aqui dentro são 18 metros quadrados. Tamanho suficiente pro Enzo mostrar o talento nessa arte. Ele já comandou a cozinha de vários restaurantes do plano piloto. Deu consultoria, treinou equipes e achou que era hora de dar um passo maior. Ser o próprio chefe. Responsabilidade grande. Eu pensei em vários clientes que também gostariam de provar uma comida boa e com preço justo. E foi a ideia do The Salt. Enzo mergulhou na nova empreitada. Depois de definir o estilo do restaurante, chegou a hora de construir o container. Ele transformou a chácara do pai em um canteiro de obras. Parafusou, soldou, serrou as peças, ajudou a montar cada centímetro. Ficou do jeito que queria. Aproveitei a saúde do meu pai e eu e meu velho construímos isso aí na fazenda. Com a ajuda de um projetista, um designer. E trouxemos de lá pra cá. E tá dando certo. Enzo prepara a comida. A mulher, Tainan, cuida do financeiro. Cliente aqui não paga 10%. Faz o pedido no caixa, acerta a conta e quando o pedido tá pronto, vem buscar. É uma espécie de self-service. A casa comporta cerca de 39 pessoas. É um ambiente diferente, como você tá vendo, num posto de gasolina. Mas o surpreendente é quando a pessoa vai comer, vai tomar uma cerveja gelada. A qualidade não deixa a desejar pra nenhum grande estabelecimento. Pra realizar esse sonho, ele se privou do conforto do carro. Vendeu, levantou a grana e como qualquer negócio, arriscou. E pelo jeito, não se arrependeu. Eu até arrepia, pô. Foi muito trabalho, muito sol derramado, muita chuva nas costas. Muita pintura que foi por água abaixo, literalmente. Mas no fim das contas, deu tudo certo. A gente colocou o menino no lobo, trouxe aí. E tá fazendo a alegria de muita gente, muita clientela. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Essa é só a música, né, Enzo? Não é fácil, não. Mas o sucesso chega. Você tá vendo que com um pouco de dedicação, empenho, a gente consegue dar vinha aos nossos sonhos. Se você é um exemplo que deu certo, envia sua história pra nossa produção, porque o seu caso pode virar uma bela reportagem e você pode inspirar as pessoas. É isso que a gente quer. Então, vamos lá.